Quando olha o teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra me alegrar Ter você é tudo que eu sempre quis Cada dia a mais eu quero dizer Amo você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar Meu filho a você No meu colo quero te atalhar Nos meus braços quero te consolhar Porque quando olha o teu olhar Eu vejo Deus Quando um dia você chorar Lembra que eu estou aqui Papai também vai te ajudar Queremos ver você Brincar e sorrir Cada dia nós queremos dizer Amamos você Desde o dia em que você nasceu Muita coisa linda me aconteceu Mas nada pode se comparar A você, Matheus No meu colo quero te atalhar Nos meus braços quero te consolar Porque quando olho no teu olhar Eu vejo o 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 teu olhar Oh meu bebê não chore assim Você chegou pra mim Você trouxe alegria pra mim Você trouxe alegria pra mim Você trouxe alegria pra mim Eu quero te dar amor Eu quero te dar amor Quando olho no teu olhar Eu vejo que sou tão feliz Você chegou pra mim Você chegou pra mim Alegrar Ter você é tudo Que eu sempre quis Cada dia a mais Eu quero dizer Amo você Porque quando olho no teu olhar Eu vejo o Deus Cada vez que olho no teu olhar Eu vejo o Deus Eu vejo o Deus Não, 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 não